Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Silva. Hoje nós vamos falar sobre distância de segurança e vamos trabalhar a distância de seguimento, a distância de reação, a distância de frenagem e a distância de parada. Uma aula de direção defensiva para vocês, para evitar uma colisão com o veículo da frente, beleza? Então vamos lá. Quando você anda muito próximo do veículo da frente, quando o veículo da frente se depara com uma situação de risco, uma criança atravessando a rua, uma condição diversa que seja, onde ele precisa utilizar o freio de maneira brusca, ele precisa frear rapidamente ali, e você que está muito próximo da traseira dele, você até vai conseguir perceber a luz de freio do carro dele acendendo, você vai até conseguir a sua reação de tirar o aparelhador e pisar no freio, você vai até conseguir pisar no freio, só que o tempo, a distância de frenagem não vai ser suficiente, você vai acabar colidindo na traseira do veículo, porque você estava muito próximo. Então, o correto é você manter uma distância, e essa distância de segurança que você mantém no veículo da frente, chama distância de segmento, você que vai fazer uma prova aí do DETRAN, né? Você que vai fazer um concurso público, você está estudando aí, essa ideia é interessante você ter esse conhecimento. Ou uma prova para motorista, né? Vai cair direção defensiva para vocês. Essa distância, então, que você mantém no veículo da frente é uma distância de segmento. O que acontece? Quando o carro preto freia, você tem tempo, né? Você consegue perceber e ter uma reação quando ele freia, e consegue frear a tempo de não causar uma colisão. Então, essa distância aqui, ó, que você percebe o perigo, tira o parançador e pisa no freio, se chama distância de reação. Quando você pisa no freio, você para imediatamente? Não. Você pisa no freio, 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 e para, certo? Essa distância que você pisa no freio e para, se chama distância de frenagem, tá vendo? Vocês conseguiram entender, pessoal? Viu o perigo, a reação sua foi tirar o parançador e pisar no freio. Distância de reação. Pisou no freio, 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 parou. Distância de frenagem. Olha o espaço que você precisou para parar. Só a soma da distância de reação mais a distância de frenagem resulta na distância de parada. Parada ou, como diz a apostila na direção defensiva, parada total. Foi todo o espaço que você precisou para parar desde o momento que você percebeu o risco até a imobilização total do veículo, beleza? Então, se na prova do Detran perguntar para você, às vezes assim, viu o perigo, pisou no freio, você vai responder que reação. Pisou no freio, parou, você vai responder que a distância de frenagem. Do ano que você viu o perigo, tirou o parançador, pisou no freio e parou. Toda essa distância resulta na distância de parada. Beleza? Conseguiu entender? Tá? Legal. Qual é essa distância de segmento? Como que você calcula essa distância de segmento? Durante o dia, com tempo bom, pessoal, se você está ali até 90 km por hora, você pode utilizar ali a regra de 2 segundos. Como que funciona a regra de 2 segundos? Você vai achar um ponto fixo na via, uma árvore, ou um poste, ou uma placa, qualquer objeto fixo que esteja na via, você vai utilizar como ponto de referência. Você visualizou a árvore na animação do Rafael aqui, e quando o carro preto passar pela árvore, você vai contar 2 segundos. Vamos lá? 1.001 e 1.002. Eu contei 2 segundos. Se você perceber na imagem aqui, eu estou depois do ponto fixo. Quer dizer que a minha distância, eu estou muito próximo do veículo da frente. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar a distância e vai contar novamente. 1.001 e 1.002. A hora que você falou 1.002, perceba aqui na animação que você está antes do ponto fixo. Quer dizer que essa distância é uma distância segura do veículo da frente. Toda vez que você estiver dirigindo, então, você pega e vê que esteja na sua frente, marca um ponto fixo e conta 1.001 e 1.002. Falou 1.002, está antes do ponto que você marcou. Você está no ponto A e a árvore está no ponto B. Então, você marcou ali essa distância. Se essa distância, o segmento, você seguir essa regrinha aqui, você consegue evitar acidente de trânsito. Ah, Rafael, mas é dois segundos para todas essas situações? Não. Tem também só o comprimento do veículo que você está dirigindo. Vai resultar ali na distância também de frenagem. Vai alterar a distância de frenagem. Então, um exemplo aqui. O caminhão está mantendo uma distância de segurança ali do carro preto. Beleza. Essa distância de dois segundos, 1.001 e 1.002, vai ser se o caminhão ou o veículo, qualquer veículo, tá, pessoal? Então, desenho um caminhão ali, mas pode ser qualquer veículo. Se o veículo estiver até seis metros, você pode utilizar dois segundos. Tá bom? Tempo bom. Velocidade de até 90 km por hora. Porque se você estiver acima, você tem que aumentar a quantidade de segundos. Já vou falar daqui a pouco sobre isso. Se você estiver ali de conduzir um veículo de seis a nove metros, dois segundos não será o suficiente. Tem que ser três segundos. Beleza? Se você estiver dirigindo um veículo aí... Se você estiver dirigindo um veículo aí... De nove a doze metros, a distância tem que ser de quatro segundos. Só isso é para você evitar a colisão com o veículo da frente. Rafael, mas a distância é grande, né? Essa distância é justamente para você não bater no veículo da frente. Então, dirigir com atenção é importante, tá? E manter essa distância de segurança é importante. Não tem... Se você está dirigindo com atenção e mantendo essa distância, pessoal, você consegue evitar acidente de trânsito. A vacância é colada lá, né? Mexer no som do carro, utilizando o telefone celular, o acidente acontece, daí a pessoa morre, vê o que acontece. É isso mesmo, pessoal. Morre no trânsito aí. Quer que eu fale o quê? Ah, desculpa, né? Daí a pessoa morre no trânsito, daí a família vai, nossa, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão nova, morreu no trânsito. Mas, poxa, você vai ver, pessoal, muitas vezes foi por culpa dela mesma, ou por culpa de alguém que vinha em sentido contrário, ou no mesmo sentido, né? E bateu na traseira do carro da pessoa, a pessoa foi lá e veio a morrer. Então, pessoal, dirigir com cuidado é importante para você evitar acidente, para você não morrer no trânsito, não se envolver em um acidente grave, ficar paraplégico, tetraplégico, ou, muitas vezes, você não está nem aí com a sua vida, mas tem que se preocupar com a vida do próximo, pessoal. Porque uma conduta errada no trânsito pode gerar um acidente onde você pode deixar alguém paraplégico, tetraplégico, você pode matar alguém no trânsito, né? Causar um homicídio ali. Então, é importante você manter a distância de segurança, mesmo que você não concorde, tá? Quando você... Vocês estão adquirindo educação aqui, tá? Mas, você está adquirindo conhecimento, mas a educação, na verdade, só vem a partir do momento que você se conscientiza. Se você não se conscientizar, você manter essa distância de seguimento só para o medido não tomar multa no artigo 9.2. Ah, se eu andar muito próximo do carro do veículo da frente, eu vou tomar uma multa grave, 5.195 reais por 3 centavos. Então, eu vou fazer isso por causa da multa. Beleza, se você faz isso por causa da multa, você não foi educado, você só tem uma consciência e tem medo de tomar multa. Agora, se você faz isso se preocupando com a segurança no trânsito, show de bola. Vamos lá, então. Quando há uma condição diversa, temos que dobrar o tempo. Um exemplo aqui, você está dirigindo à noite. Pessoal, se você está dirigindo à noite com esse céu estrelado aqui, você tem que dobrar a quantidade de segundos. Então, você que mantinha 2 segundos do veículo da frente, você tem que manter 4 segundos. Porque a visibilidade é menor, pessoal. Então, quando tem condição diversa, por exemplo, dirigindo à noite, você tem que dobrar a quantidade de segundos. Beleza? Olha para você ver, pessoal, o que passou aqui na frente da tela. uma estrela cadente, você viu? Vocês fizeram o pedido aí? Deixa eu fazer o meu pedido. O meu pedido é que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e curtam o vídeo aí. Então, o pedido do Rafael para essa estrela cadente é esse daí. Tranquilo? Passou outra, hein? Só no vídeo do Rafael você vê isso. O que é condição diversa também, pessoal? Neve, neblina, acerração, chuva, começou a chover. 2 segundos não vai ser suficiente, tem que ser 4 segundos. Beleza? Deu para entender? Então, espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da estrela cadente. Beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado o meu canal. Tem aulas muito melhor que essa aí no canal. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima! Sim, lá.